Instituído pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado nesta sexta-feira. Algumas campanhas são desenvolvidas para a busca por doadores voluntários com o objetivo de equilibrar o estoque das bolsas de sangue no EboCentro Regional. Está aí em destaque, Dia Mundial do Doador. É o Júlio Vermelho. Balança a reportagem. O ritual de higienizar as mãos, apresentar o documento e sentar na cadeira de coleta não é novidade para o Sr. Gilson Lima, doador há 35 anos. É que ele vem com frequência praticar a solidariedade no EboCentro Regional de Governador Valadares. E sobre isso, o Sr. Gilson conta com sorriso no rosto. A gente já é cheio de doação. A gente já nasce doando. Tudo que a gente pode doar, a gente tem que doar. Só de estar aqui hoje já é uma doação. Então, para mim, o que Deus fez na minha vida e continua fazendo, a gente já doa amor, doa saúde, doa sangue. Então, tudo que a gente pode doar, a gente já doa, entendeu? Outro doador de casa é o Pedro Lucas. Ele recebeu o chamado da campanha do Hemocentro e, bem cedinho, já estava fazendo a doação de sangue. Recebeu o convite de Hemominas para estar aqui doando sangue e, para a gente que é doador, é sempre um prazer estar aqui doando sangue, ajudando Hemominas e ajudando a população. A movimentação, logo cedo no Hemocentro, foi expressiva nesta sexta-feira, que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. De acordo com Elilane Barbosa, assistente social e coordenadora de equipe, o mês carrega também o mote de Junho Vermelho, no qual o Hemocentro Regional trabalha com campanhas que têm como objetivo mobilizar novos doadores. A campanha Junho Vermelho, ela foi criada para sensibilizar as pessoas da importância de doar sangue, né? Nesse mês de junho, que é um mês frio, que é um mês que houve uma queda, né? No comparecimento dos doadores, porque muitos doadores, eles adoecem, então eles não vêm doar. E também como forma também de homenagear o doador, porque o dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Então, né, essa campanha, né, a Fundação Hemominas abraçou essa campanha e lançou essa campanha como forma de sensibilizar mesmo as pessoas da importância de doar sangue, né, nesse mês e também todos os outros meses, né? Mas, principalmente, de chamar a atenção da população para vir realizar uma doação de sangue, que a gente precisa muito da solidariedade das pessoas. O estoque de bolsas de sangue do Hemocentro Regional de Governador Valadares indica estado crítico para os tipos O e A positivo e AB negativo na manhã desta sexta-feira. Este é mais um dos motivos para uma campanha que busca trazer mais doadores voluntários. Nós estamos na semana do doador, né, que tem uma função importantíssima de chamar a atenção para que a gente mantenha os estoques, para a doação de sangue, para a gente manter os estoques adequados de sangue, porque a gente tem, é baseado nos estoques de sangue que a gente consegue dar vazão às cirurgias eletivas, às cirurgias de urgência, os tratamentos onco-hematológicos, para pacientes com câncer que precisam muito das transfusões, das doações para manter o seu tratamento. Os interessados em fazer a doação devem ficar atentos às recomendações. Para doar, precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, estar descansado e alimentado. Grávidas ou mulheres que estão amamentando não podem doar. Quem teve gripe, dengue ou chikungunya precisa aguardar alguns dias para doar. Quem pode doar é quem está bem de saúde, né, tem que trazer o documento oficial com foto, ele tem que vir alimentado, se ele vier na parte da manhã, ele precisa tomar o café da manhã, se vier após o almoço, ele precisa almoçar e aguardar 3 horas para doar. E os demais requisitos nós pedimos para entrar no site do Emominas, www.emominas.mg.gov.br, lá nas condições e restrições, o doador vai tirar todas as dúvidas. Tá aí, o Panterinha colocou o site para a gente aí, né, Panterinha? Quem tiver interesse em emominas.mg.gov.br, é o Júlio Vermelho.